Mas a região da usina de Tucuruí guarda também outras atrações que refletem a riqueza da cultura e das tradições amazônicas. Esse é o caso do artesanato feito pelos primeiros habitantes da área, que vivem hoje em uma reserva de 352 mil hectares, criada e protegida pela Eletronorte através do Programa de Assistência à Comunidade Indígena Paracana. No município de Tucuruí, o folclore popular amazônico também está presente nas festas do mês de junho, quando, em um verdadeiro carnaval, a população lota as arquibancadas e escadarias da Igreja de Santo Antônio, torcendo pelo boi ou o grupo folclórico favorito de cada bairro. Através de royalties e impostos como o ICMS pagos sobre a energia gerada, a Eletronorte contribui decisivamente para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população da área de influência da usina hidrelétrica Tucuruí. E abriga no grande lago, formado pela represa, milhares de pessoas. Uma gente simpática, autêntica, corajosa e trabalhadora, que todos os meses retira das suas águas, com base na pesca extrativista, cerca de 300 toneladas de peixe, garantindo a sua sobrevivência. Uma gente que agora começa a se preparar para trabalhar com o turismo, a indústria que mais cresce em todo o mundo. Uma gente que nas empresas licitadas para limpar o reservatório, mergulha diversos metros para extrair madeira submersa. Uma gente cujo futuro está representado por crianças que vão para a escola de barco, mas que guardam em seu sorriso toda a beleza da Amazônia e a certeza de uma vida melhor. Arruma o barco aí, arruma o barco aí, arruma o barco aí que nós vamos navegar. Arruma o barco aí, arruma o barco aí que nós vamos passear. Vamos navegar, vamos navegar, vamos navegar no tocantins até o mar. Vamos navegar, vamos navegar Vamos navegar no tocantins até o mar Na ronda areia não, na ronda areia não Na ronda areia não, para o barco não encalhar Desce pra empurrar, desce pra empurrar Desce pra empurrar para o barco se encalhar Desce pra empurrar, desce pra empurrar, desce pra empurrar para o barco se encalhar Vamos lá pra baião, vamos lá pra baião, vamos lá pra baião que eu deixei uma paixão Vamos lá pra baião, vamos lá pra baião, vamos lá pra baião que eu deixei uma paixão Vamos pra cametar, vamos pra cametar, vamos pra cametar se o barco não encalhar Vão pra Cametá, vão pra Cametá, vão pra Cametá, sem o barco não encalhar Vão pra Marabá, vão pra Marabá, vão pra Marabá, quem eu quero namorar Vão pra Marabá, vão pra Marabá, vão pra Marabá, vão pra Marabá, quem eu quero namorar Vão pra Tupiranga, vão pra Tupiranga, vão pra Tupiranga, que o povo é bacana A um pai tupiranga, a um pai tupiranga, a um pai tupiranga que o povo é bacana A um puxaraparimento, a um puxaraparimento, a um puxaraparimento que lá não tem casamento A um puxaraparimento, a um puxaraparimento, a um puxaraparimento que lá não tem casamento Música